Agora eu sei exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas Pois não queria demonstrar a emoção Já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião E disso os loucos sabem Só os loucos sabem Disso os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Nos dias de luta O medo cego aos nossos sonhos O medo cego aos nossos sonhos Menina linda, eu quero morar na sua rua Você deixou saudades Você deixou saudades Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudades Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Irmão Eu estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém